Meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak no nosso quadro onde eu faço a demonstração de skills e como elas funcionam aqui no game, ok? Esse quadro ainda está sem nome e tem uma playlist especial só para isso aqui no canal, então se você quiser conferir outros vídeos dá uma olhada na nossa playlist. Hoje eu vou cobrir a skill, mente e corpo, ok? Basicamente que é aquela que está logo ali, ela está no nível 1 e a gente vai demonstrar ela funcionando no nível 1, nível 2, nível 3 e tudo mais. Lembrando que está rolando um sorteio, se você quiser participar, sorteio de Monster Hunter link na descrição caso queira apoiar o meu trabalho. Dá uma olhadinha nos links que eu deixo aí na descrição da Amazon, tem consoles, acessórios, jogos e tudo mais. Se você usar um dos meus links é uma forma de apoiar aqui o conteúdo, ok? Ajuda muito, mesmo que não tiver nenhum produto do seu interesse aí nos links, só de acessar a loja por um dos meus links, automaticamente você ajuda também. Fechou? Dá uma olhadinha nas redes sociais aí também e fica o convite para participar do nosso Discord. Então, dados recados, vamos embora para o vídeo. Para demonstração dessa skill eu coloquei o nosso caçador com 60% de afinidade base e mais 50% da exploração de fraqueza e um nível aqui da mente e corpo. E agora a gente vai testar na prática. Essa skill funciona basicamente primeiro a gente precisa quebrar uma parte do monstro. A gente vai focar em quebrar a cabeça aqui do Izushi, pronto. Agora vamos deixar ele bater, tá? Acabamos de quebrar a cabeça dele. Deixa ele me causar o dano. Ó, me causou dano. Com isso a gente vai bater agora na cabeça dele pra ver a skill funcionando na prática. Caiu. Vamos bater agora. Tá vendo a vida voltando lá aos pouquinhos? Vamos. Volta bem pouquinho, né? Mas volta. Isso porque tá no nível 1, ok? Agora eu vou voltar lá, equipar nível 2 e a gente volta aqui para a luta. Agora estamos com mente e corpo no nível 2, ok? Vou nocautear ele aqui e a gente faz o teste novamente. Vou acertar a cabeça dele e olha só. Caiu. Vamos lá. Olha a regeneração. Volta um pouco mais, né? Por hit. Basicamente. Então já melhora a performance de regeneração de HP. E agora eu vou colocar no nível 3 pra demonstrar novamente. Bom, aqui estamos. Agora com nível 3 de mente e corpo. Ok? Vamos lá. Vamos focar na cabeça dele. Ó. Olha como 3 hits já voltou a nossa vida completamente, tá? E eu vou mostrar que se a gente bater aqui em uma parte do corpo que não está quebrada, não adianta de nada. Ok? Então ó. Bati aqui em uma parte do corpo que não está quebrada, não voltou. Agora bate na cabeça. Voltou imediatamente, certo? Então tem que ser em uma parte que você já quebrou do monstro. Ou parcialmente quebrada, né? Um chifre parcialmente quebrado e por aí vai. E essa skill, ela também vai se beneficiar se você utilizar aí com outras skills como aumento, por exemplo, de regeneração. Se você usar uma skill de aumento de regeneração, quando você bater em uma parte quebrada do monstro, vai regenerar ainda mais rápido. Então é um combo interessante, né? Você pode usar isso aqui também com outra skill que eu já demonstrei aí no canal, que é a skill Abandona. Se você não viu aquele vídeo, que ela vai drenando a sua vida. Ela aumenta lá o seu dano. Você vai conferir lá detalhadamente como ela funciona. E por outro lado, você vai ter uma forma de regenerar o dano, utilizando essa skill aqui, tá? São skills que combinam, né? E podem gerar um resultado muito bom em uma build. Bom, meus amigos, com isso eu demonstrei para vocês o funcionamento dessa skill. Lembrando que ela pode ser combada com aumento de regeneração, por exemplo, para regenerar ainda mais a cada hit. Você pode combinar ela, por exemplo, com quebra-partes, para quebrar ainda mais fácil as partes do monstro. Você pode combinar ela também com a skill Abandono, que eu já mostrei em outro vídeo como é que funciona. Você pode conferir lá como é que a skill Abandono funciona e por que ela vai combar bem com essa aqui. Tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante demais. Deixa um comentário aí também, para eu saber que você assistiu, ok? E se você caiu de paraquedas por aqui, fica o convite para escrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau!